Antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar um super main punch no like e de se inscrever no canal. Sejam bem-vindos ao Fast News, onde as principais notícias do mundo da WWE você confere aqui. Como vocês sabem, essa semana teremos o episódio especial do SmackDown de número 1000. E como já foi anunciado anteriormente, nesse show teremos a presença de Triple H, Ric Flair, Randy Orton e Batista, o Evolution. E curiosamente, todos esses membros já foram derrotados pelo Deadman Undertaker na Wrestlemania. Agora está sendo especulado que teremos um segmento onde Undertaker irá encarar todas essas suas vítimas do passado. E falando em SmackDown de número 1000, como vocês sabem, diversas aparições já foram anunciadas para o show. E agora a WWE também confirmou outras presenças, como por exemplo, do ex-superstar e comentarista da WWE, Booker T. Assim como também do gigante Big Show, que retornou aos seus shows desde o SmackDown passado. Só que para esse SmackDown de número 1000, também é notável que teremos algumas ausências. Por enquanto, a presença do ex-superstar, Edge, continua sendo uma dúvida para esse show. Já de seu parceiro Christian, até agora em nenhum momento foi anunciada. Como foi noticiado anteriormente, recentemente o arquiteto Seth Rollins acabou causando uma certa polêmica. Onde o mesmo acabou declarando que se considera o melhor wrestler do mundo. E na sequência disse que queria enfrentar Kenny Omega para acabar com as dúvidas de quem ainda discordasse. E quem resolveu se intrometer nessas declarações de Seth Rollins foi o atual campeão da NXT, Tommaso Ciampa. O mesmo afirmou que é uma grande ideia Rollins e Omega se enfrentarem, para o vencedor desse combate finalmente ter a dignidade de poder enfrentá-lo. Como vocês sabem, recentemente a WWE anunciou que estará realizando o evento na Arábia Saudita no mês de novembro. Entretanto, recentemente o país da Arábia Saudita acabou se envolvendo com fortes polêmicas externas. Já que recentemente foi relatado que um jornalista acabou sendo assassinado a mando dos sauditas. E desde então isso vem sendo extremamente e seriamente repercutido pelo mundo. Tanto que alguns políticos americanos até aconselharam a WWE a cancelar esse seu evento. E foi notado por alguns fãs que a WWE vem aos poucos removendo algumas publicidades da Arábia Saudita de suas mídias sociais. Agora resta dúvida se a empresa pretende cancelar o evento ou talvez pelo menos adiá-lo. E foi esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, de se inscrever no canal e deixar o like. Um abraço, até a próxima e fui!